Tá difícil esconder essa amizade. Romeu? Fala mais baixo, eu acho que eu fui seguido. Você também? A investigação tá pesada. Karen? Oi, o que você tá fazendo aqui? É, minha vossa é. Tá fazendo o quê? Na hora do aperto, Thelma só tem uma solução. Eu vou aceitar a sua proposta. Eu vou vender a minha casa. Nesta sexta, 15 pras 9 da noite, a infância de Romeu e Julieta. Eu vou vender a minha casa.